saiu o ato da Monetos, eu sei que eu demorei pra postar esse vídeo, mas eu precisava ter certeza das mudanças e nem só de taxas vive o fundo. Então, vamos tentar entender como ficou a relação taxas e investimentos pra gente saber se vale a pena ficar na Monetos, como é que vai funcionar essa nova fase. Fagão Balaz, beleza? Antes de começar o vídeo, um recadinho rápido, não deixe de visitar o nosso portal Nibelas.com.br, que é nosso portal principal, não deixe também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e as amigas, se inscrever no canal se ainda não fez isso e comentar, os comentários de vocês são importantes demais pra mim poder saber o conteúdo que eu vou trazer e saber também se tá chegando legal até vocês, beleza? Então, vamos pro vídeo, eu não fiz roteiro, tá? Eu tô falando aqui de coração com vocês, pelo que eu entendi, eu tô com a ata aberta aqui, eu fiz algumas marcações, eu vou começar a falar com vocês. A ata da última assembleia que eu tô usando nesse vídeo, caso você esteja vendo isso no futuro, foi feita no dia vinte e cinco de fevereiro. Já estamos com quase um mês já passado aí e eu consegui ter essa ata, né? Estamos aí em dezessete de março, no dia que eu gravo esse vídeo. Mas enfim, foi uma assembleia que muita gente ficou ansiosa, que pretendia mudar algumas coisas no fundo da Monetos, especialmente o fundo de ações, outros fundos também foram comprometidos, como o fundo do mercado, mas os fundos de investimentos e ações foi o que causou mais impacto, porque é o que a maioria investe, pelo menos a maioria que acompanha o canal. A participação de voto, eu quero destacar aqui, foi de um ponto doze nove oito por cento, ou seja, um pouquinho mais que um por cento dos investidores, ou melhor, um pouquinho mais de por cento das cotas, né? E cada investidor tem uma cota diferente da outra, participaram dos votos, ou seja, ficou muita gente de fora aí dessa votação. Não sei se porque a grande maioria talvez seja pessoas da própria Moneto, enfim, mas eu vi que muita gente se absteve e isso é um pouco preocupante, vocês têm que ter o hábito de acompanhar as assembleias e também votarem. Mas enfim, foi essa a porcentagem de pessoas que votaram, a proposta era mudar a taxa de administração de seis, de zero vírgula seis por cento ao ano pra dois por cento ao ano e ter uma taxa de performance, além da mudança do da categoria do fundo, que é importante, então assiste a vida até o final que eu vou falar sobre isso. O fundo de ações Monetos não é mais só um fundo de ações e também é a mudança do nome do fundo. Não vou entrar em detalhes nessa parte aqui porque ela já vai estar aí na nas deliberações. Isso tudo foi aprovado, tá? Então, é, passou todas as mudanças que a Monetos queria e como é que ficou então, ao final de contas, aí as taxas. Bem, a taxa de administração foi aprovada com ampla maioria, praticamente quase todo mundo, foi um ponto um ponto mil cento e cinquenta e seis por cento, ou seja, quase a totalidade das pessoas passaram da votação. O fundo agora tem uma taxa maior. Antigamente pagávamos zero ponto seis por cento ao ano, agora vamos pagar dois por cento ao ano. Certo, olhando só a taxa realmente parece que ficou ruim. E eu recomendo que você espere até o final porque não foi só a taxa que mudou, tem uma justificativa pra taxa aí pra dois por cento, Daniel Calão já falou isso no vídeo, mas tá aqui na ata, eu vou destacar pra que você também tome decisão mais consciente. Além da taxa de dois por cento ao ano, também vai ter uma taxa de vinte por cento de performance em tudo aquilo que passar o índice Bovespa, é importante deixar claro, se o fundo passar o índice Bovespa, se o gestor conseguir bater a meta, ele ganha como prêmio aí vinte por cento sobre o que passar e ela é apurada semestralmente, ou seja, ela é a cada seis meses, ela é contabilizada. Então, essas taxas, vocês sempre houveram taxas, tá? Elas eram menores, mas você não enxergava porque quando você vai lá no sistema da Monetos, você já pega o lucro ali descontado a taxa, eles já te dão o lucro descontado a taxa. Então, você consegue acompanhar o desempenho do seu fundo, independente dos números aqui, você consegue ver como é que tá indo. Aí você tá se perguntando, poxa, então eu só tô perdendo. Enfim, a justificativa do aumento dessa taxa é porque a Monetos precisa ficar mais proativa, ela quer incluir produtos novos no fundo e ela quer sair apenas das ações e ela quer se tornar um fundo de BDR nível um, que esse aí é um dos tópicos que foram aprovados na na Assembleia. Ou seja, ela agora, ela vai ser considerado também um fundo de investimento BDR nível um. O que que é isso? Significa que ela vai ter aplicações estrangeiras, ela quer investir em fundos estrangeiros. Eu não vou entrar muito em detalhes em BDR nível um, porque eu tenho muita informação na internet, eu também não quero estender esse vídeo, mas basicamente nós vamos ter aí papéis investimentos estrangeiros, cada BDR tem sua diferença, então depois dá uma pesquisada em BDR nível um pra entender todas as regras que estão em volta aí, mas basicamente vai ter uma replicação aí de carteira dentro do fundo da Monetos que vai contemplar investimentos feitos no exterior, ok? É um BDR mais simples do nível um, inclusive você como pessoa física também consegue investir em BDR de nível um, isso a partir de 2020 foi possível, mas é um novo tipo de fundo, né? Isso mudou um pouco a cara do fundo da Monetos e isso sendo otimista pode alavancar bastante aí nossos ganhos, mas eu só vou saber na prática, por isso que eu não vou omitir opinião de ficou melhor, ficou pior, tô aqui passando as informações pra vocês, nós só vamos saber se tá ficando melhor, se tá ficando pior com o passar do tempo. Então, o aumento de taxa veio com o que seria um contra pra quem tá investindo, contra porque o investidor tá preocupado também em aumentar essa rentabilidade, mas veio com um pró, né? Que seria os investimentos em BDR nível um, ou seja, investimentos estrangeiros, né? Ele passa a ser um fundo também de BDR nível um. A outra mudança é irrelevante pra gente, que foi a mudança do nome do fundo, que ele passa a chamar agora Monetos Fundos de Investimentos e Ações BDR nível um e não mais Monetos FIA. Então, a dominação social do fundo mudou, mas muita gente ainda acha que vai chamar por algum tempo ainda de Monetos FIA. Essas alterações valem a partir de 1º de abril, ou seja, pouco depois de eu publicar esse vídeo já vai valer as alterações, até o final de março de dois mil e vinte e um, é, mantém-se as regras antigas, a partir de 1º de abril de dois mil e vinte e um, passa a valer essas regras. Então, rezocapitulando pra você não se esquecer, passou a ter dois por cento de taxa ao ano, que vai ser cobrada no fundo, mais vinte por cento do que excedeu o índice Bovespa, que são apurados a cada seis meses. E o fundo passa a ser considerado como BDR nível um, ou seja, nosso fundo vai aplicar aí em coisas estrangeiras. Eu quero saber de vocês aí, o que é que vocês acham? Vocês continuam na Monetos, vocês acham que vai melhorar, que vai piorar, vão esperar pra ver o que acontece? Quais são as suas expectativas? Compartilha comigo aí nos comentários, eu ainda não vou emitir opinião porque eu tenho experimento no canal, então vou esperar o resultado vim desse experimento, ou seja, no investimento prático mesmo. Aí sim, com investimento prático eu te digo, se tá melhorando ou se tá piorando, beleza? Então não deixa de acompanhar o canal se não for inscrito, clica em se inscrever aí, toca no sininho, comente, por favor, comente, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e amigas, e ao fim desse vídeo também tem algumas recomendações, mas não é beleza? Um grande abraço.